Você não pode desistir agora do YouTube É isso aí que você ouviu Você não pode desistir agora do YouTube E se você quer saber o porquê Fica no vídeo, assista até o final E eu vou falar o porquê É isso aí Conforme você ouviu aí no princípio Que você não pode desistir agora do YouTube Então você deve estar se perguntando Mas por que eu não posso desistir agora do YouTube Se eu faço de tudo Para poder ter um canal Bem visível Mas bem visível mesmo Para outra galera Para todo o pessoal ver o meu conteúdo Então você não pode se perguntar Eu faço postagem dos meus vídeos E já está há 4, 5 dias Em que ele não pega nenhuma visualizações Antes que você não precisa se perguntar Mas o que eu vou fazer E se calhar você já me deu na cabeça Que eu tenho que desistir agora Porque essa cena não vai dar certo comigo Mas calma aí Eu trouxe essa matéria aqui Que é para poder pôr na tua mente Que você não deve persistir agora Deve continuar Continuar Persistir Persistir E Você vai ter um resultado positivo Até que na verdade Tu bem sabes que na vida As coisas não acontecem assim tão rápido E coisa boa não é assim tão fácil É mesmo necessário ter aquela persistência Insistindo E só assim no final Você vai ver um resultado mesmo positivo E conforme eu disse Que você não pode desistir agora O exemplo prático A gente vai pegar o MrBeans Como se sabe O MrBeans é atualmente Um dos melhores YouTube do mundo O MrBeans é um dos melhores YouTube do mundo E o seu canal contando com mais de 322 milhões de subscritores O MrBeans Ele não teve sucesso Pelo YouTube postando apenas um vídeo Era o sucesso dele apareceu Depois de postar Mais de 100 vídeos Imagina só o canal E você só porque postou 3, 4 vídeos Já que eu desiste agora Você está Levanta a cabeça Levanta a cabeça Porque você É um vencedor E um vencedor não desiste fácilmente É É isso aí Eu estou aqui a fazer esse vídeo Porque eu quero ver você crescer Do mesmo jeito que eu também para crescer Eu quero ver você crescer Você não pode desistir agora Porque o caminho é pela frente E eu não sou Para quem ainda não está acompanhando Eu penso que se inscreva no canal Para dar aquela motivação para a gente E se inscreva Comenta Vídeo Compartilha E assim você não viu as notificações E assim Automaticamente você vai estar nos ajudando E aí Ao dar balanço A gente também vai fazer isso para o teu canal E você vai ver que o teu canal Vai ficar em termos de desenvolvimento E para não estar aqui só a motivar A gente também Tu deve melhorar a tua tab As coisas do seu indivíduo Fazer um dedução de vídeo É porque eu não tenho uma coisa de desempenho Mas na verdade eu também estou aqui Ah, não dá Tanto duro Para fazer algo bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor É É isso aí Fico com a dica Fico com o conteúdo para vocês É Os espíritos Você não desista agora Porque a gente ainda vai alcançar Médio 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 Bem, 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 bem Real É É isso aí Para quem nos acompanha o teu canal Obrigado E quanto com o vosso Até no próximo vídeo